MÚSICA 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 Vai cantar? Vai cantar? Surpresa também? Ai, tantas surpresas contigo! Só surpresas hoje à noite! Aprendeste com o parente? Só pode! Vamos então uma salva de palmas para... Paulo Costa! MÚSICA 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 Só que é ficar teu amigo, sei que não há lugar pra mim Ser amigo verdadeiro será até o fim Só que é ficar teu amigo, sei que não há lugar pra mim Ser amigo verdadeiro será até o fim Muito obrigado Obrigado cartão Quebre tudo, já vem aí, a freia, a dança Murena, quando mexes o teu corpo, murena Minha cabeça fica louca, murena Murena, quando mexes o teu corpo, murena Dança, tu bates-me com esse teu balanço Vou esperando, que acontece o teu primeiro olhar Dança, vem dançando o vento e chega, mãe Com os meus óbvios, vou tirando o teu vestido, sede Murena, quando mexes o teu corpo, murena Minha cabeça fica louca, murena O Teixeira me suporta, murena Vamos lá! Vispe, te quero sair para longe até aqui Fazer ver, esta noite a mulher mais feliz Fiz-me, essa forma que tu tens de dançar É um pedido, faz-te alguém para chamar, para chamar Murena Murena, quando mexes o teu corpo, murena Minha cabeça fica louca, murena O Teixeira me suporta, murena 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 Quando mexes o teu corpo, murena Minha cabeça fica louca, murena O Teixeira me suporta, murena 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 Quando mexes o teu corpo, murena Minha cabeça fica louca, murena O Teixeira me suporta, murena Murena Quando mexes o teu corpo, murena Quando mexes o teu corpo, murena Minha cabeça fica louca, murena O Teixeira me suporta, murena Obrigado Até uma próxima, obrigado Tchau Tchau Tchau